Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, sendo acompanhados pelas palavras do Papa Francisco na bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. É um documento que o Papa Francisco nos deu e que nos dá as indicações, as razões e os motivos pelos quais nós devemos viver este ano jubilado à misericórdia. Extraordinário, porque justamente na própria cronologia da Igreja nós deveríamos celebrar um ano jubilado no ano de 2025, o último foi no ano de 2000, na celebração do Jubileu dos 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo, mas por desejo do Papa Francisco, nós então estamos vivendo este ano extraordinário, nós iremos viver este ano extraordinário da misericórdia, o jubileu com tudo aquilo que o jubileu então ele nos oferece. A abertura de uma porta, como nós explicávamos já nos programas passados, e essa abertura da porta é o sentido de poder atravessar e encontrar em Jesus Cristo a razão daquilo que nós realmente procuramos sempre por meio da nossa fé. O Papa Francisco nos dá uma temática, portanto, para esse jubileu que é justamente a misericórdia, e nós começávamos então no programa passado a ler esta bula, este documento, essas palavras do Papa Francisco tão bonitas, falando no primeiro parágrafo que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Ao procurarmos entender o que significa a misericórdia, basta olharmos para a pessoa de Jesus e passar do conhecimento para a prática. Nesse caso, ao olhar para Jesus Cristo, nós olhamos o rosto do Pai, que sempre vai ser um mistério para todos nós. Deus, de diversas formas, como nós acompanhamos no Antigo Testamento, Ele se revelou, se revelou por meio dos profetas, por meio das alianças, Ele se revelou por meio de diversos elementos na própria vida do povo de Israel, mas, como diz São Paulo na Carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. E no Filho nós podemos ver então o rosto do Pai que nós não conhecemos. E dessa forma, o Papa Francisco, ao falar da misericórdia, nos diz Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. A palavra misericórdia, então, no entendimento do Papa Francisco, já no segundo parágrafo do documento, então ele vai nos dizer que precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. Então, significa que dizer que nós precisamos contemplar o mistério da misericórdia. É claro que a misericórdia, por que se torna um mistério? Vejam vocês que, o que significa misericórdia? Ver no outro aquilo que lhe falta. Como Deus, ao olhar para o nosso coração, Ele vê que, muitas vezes, com os nossos pecados, nos falta a sua presença, a sua graça, que Ele sabe que nós precisamos. E dessa forma, então, é sempre um mistério, porque, muitas vezes, até nós nos tornamos incapazes de poder ver aquilo que falta no outro. Como nós podemos entender o que falta no outro? Como nós podemos interpretar e traduzir as necessidades do coração, sobretudo quando são necessidades interiores, necessidades que passam no coração e na vida de cada um? Então, a misericórdia, a percepção daquilo que falta, sempre se torna um mistério. E o Papa Francisco nos fala, é preciso contemplar esse mistério. Não é por ser um mistério que nós devemos desistir de poder procurá-lo e de entendê-lo. Pelo contrário, devemos contemplar esse mistério. Por quê? Esse mistério da misericórdia, quando nós descobrimos como Deus se comporta conosco e como podemos nos comportar em relação a nossos irmãos, isso se torna para nós, então, fonte de alegria, serenidade e paz. É condição, portanto, da nossa salvação. De fato. Quando nós somos capazes de contemplar o mistério desta misericórdia, isso significa dizer, portanto, que aquilo que nos falta e nos faltará sempre para que nós possamos procurar é a nossa salvação. Corresponder a esta salvação que nos foi dada em Jesus Cristo, no seu sangue derramado na cruz. O Papa Francisco, então, agora nos vai falar sobre o que se entende por misericórdia. Misericórdia, diz o Papa Francisco, é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une a Deus, que une Deus e o homem, porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Então, significa dizer, três aspectos aqui, que são típicos do Papa Francisco, fomos falando sempre de três coisas, três são os aspectos. Primeiro, misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Deus, ao olhar a nossa necessidade, Ele sempre virá ao nosso encontro. Ele sempre nos procura. Por mais que muitas vezes nós nos façamos rebeldes, por mais que muitas vezes nós nos façamos resistentes, mas Ele sempre encontra uma forma de vir e nos encontrar, porque Ele sabe que esse encontro faz bem para nós. Por mais que nós não entendamos plenamente o resultado desse encontro amoroso com Deus, mas mesmo assim, mesmo Ele sabendo que nós, ao não entendermos 100%, Ele sempre vem ao nosso encontro. Misericórdia, para o Papa Francisco, e Ele nos fala aqui na bula, é isso, é esse ato supremo e último pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Segundo aspecto da misericórdia, é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Vejam esse segundo aspecto, já é um aspecto que diz respeito ao nosso relacionamento com os outros. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. É a capacidade, portanto, diz o Papa Francisco, de podermos ver no outro aquilo que falta. Misericórdia, nós a praticamos, misericórdia nós exercitamos quando nós olhamos para o coração de uma pessoa e podemos identificar aquilo que falta e preenchê-lo se nós realmente podemos. É ter misericórdia. Segundo aspecto que nos dá o Papa Francisco. Terceiro, misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Se volta novamente agora no relacionamento entre nós e Deus. Vejam, no primeiro aspecto, misericórdia significa o ato último e supremo de Deus que vem ao nosso encontro. No segundo aspecto da misericórdia, já se contempla o nosso relacionamento com os outros, é a lei fundamental que existe no coração de cada um de nós, que nos dá a capacidade de poder ver no outro aquilo que falta. Terceiro, significa justamente, como diz o Papa Francisco, o caminho que une o homem a Deus. quando eu vivo a misericórdia, quando eu vivo o amor, eu estou, portanto, me unindo, me relacionando com Deus. Então, meus irmãos e irmãs, Papa Francisco, agora, que nos fala sobre o que significa a misericórdia, nesses três pontos, ele vai nos dizer, há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a olhar, a fixar na misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinais eficazes do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia como tempo favorável para a igreja a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho de todos aqueles que creem. Aqui o Papa Francisco está nos dando já aquilo que foi a sua intenção de poder proclamar, então, este ano jubilar. Por causa, justamente, da necessidade de sermos chamados de maneira mais intensa a fixar o olhar na misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Então, significa dizer para todos nós que ele, na sua inspiração, nós sabemos que o Espírito Santo escolheu o Papa Francisco, o Espírito Santo age em seu coração, o Espírito Santo lhe dá sensibilidade para que possa ver a partir da oportunidade que ele tem de ver a igreja como um todo, o Espírito Santo lhe inspira no seu coração, de fato, a fazer deste tempo que ele está proclamando e nos dando por meio de um jubileu a, de fato, vivermos de uma forma mais intensa essa misericórdia, sobretudo, de forma concreta. E assim, então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que essa intensidade de podermos descobrir-nos chamados para sermos esta ação concreta do Pai em relação aos outros é o motivo pelo qual, então, ele convoca esse jubileu extraordinário da misericórdia do Senhor. Dessa forma, então, nós estamos vendo que o Papa Francisco tem uma atenção bem especial a esse tema da misericórdia. Já os meios de comunicação social, os jornais, quando falam do Papa Francisco, já fazem até uma comparação com o Papa São João Paulo II no que diz respeito a essa palavra misericórdia. Papa São João Paulo II e Papa Francisco, dois apóstolos da misericórdia do Senhor, porque o Papa João Paulo II também viveu intensamente essa temática da misericórdia em sua vida a tal ponto de que ele proclamou no domingo após a Páscoa o domingo da misericórdia. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré fazendo uma reflexão sobre aquilo que são as razões pelas quais nós iremos celebrar o ano, o jubileu extraordinário da misericórdia do Senhor. Nós estamos comentando a carta, ou seja, a bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia escrita pelo Papa Francisco em que ele nos dá as razões e o significado e aquilo que precisamos para que possamos então viver de uma forma concreta este ano jubilar, este ano jubileu da misericórdia. Nós falávamos então, partíamos da reflexão de que em Jesus Cristo nós temos o rosto misericordioso do Pai, portanto o rosto misericordioso de uma forma concreta ao olhar para Jesus Cristo é olhar para o rosto de Deus. Depois ele nos falava sobre os significados da misericórdia, três significados que passam antes de tudo no misericórdia significa o encontro de Deus a nós, ou seja, Deus vem ao nosso encontro. uma segunda reflexão da palavra misericórdia significa a capacidade de nós homens e mulheres podermos ver as necessidades dos nossos irmãos, ou seja, de ver aquilo que falta no nosso irmão para podermos ser presença nessa misericórdia. O Papa Francisco fala de uma lei fundamental que está no coração de cada um de nós e o terceiro aspecto em que ele considera o significado da palavra misericórdia é justamente ao vivemos a misericórdia nós nos relacionamos com Deus de uma forma concreta. A misericórdia vivida por nós é portanto este encontro com o Senhor que nos abre portanto o coração a esperança para sempre. Depois nós vimos por que que o Papa Francisco portanto convocou esse ano jubilar porque ele percebeu que a misericórdia que nós precisamos viver em nossa vida deve ser vivida de fato de uma forma concreta porque nós somos chamados para isso e o tempo que a igreja vive hoje é um tempo para podermos concretizar aquilo que nós fomos vivendo ao longo do tempo da igreja e de uma forma mais intensa nesses tempos atuais e ele convoca portanto o jubileu extraordinário da misericórdia na carta o Papa Francisco por nos dar então as razões e os motivos para celebrar esse jubileu ele fala até de uma forma prática aquilo que já explicava para vocês em programas passados então como se dará inicialmente de uma forma concreta a celebração do jubileu extraordinário da misericórdia o ano santo portanto diz o Papa abrir-se-á no dia 8 de dezembro de 2015 solenidade da Imaculada Conceição esta festa litúrgica indica o modo de agir de Deus desde os primórdios da nossa história depois do pecado de Adão e Eva Deus não quis deixar a humanidade sozinha e a merced do mal por isso pensou e quis Maria Santa Imaculada no amor para que se tornasse a mãe do Redentor do homem perante a misericórdia portanto do pai a misericórdia será para o mundo a misericórdia será maior do que qualquer pecado e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa na festa da Imaculada Conceição terei alegria de abrir a porta santa e será uma porta da misericórdia onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola perdoa e dá esperança então o Papa Francisco está nos dizendo porque que ele escolheu o dia 8 de dezembro dia 8 de dezembro é festa da Imaculada Conceição por isso é até bonita essa reflexão que ele faz Deus apesar do pecado de Adão e Eva não quis nos deixar sozinhos por mais que nós tivéssemos nos voltado contra ele com o nosso pecado e muitas vezes nos voltamos a ele com os nossos pecados mas ele sempre encontra uma forma de estar presente em nossa vida e o exemplo de poder permanecer conosco na sua presença é escolhendo Maria para ser a mãe do Redentor dos homens ou seja a mãe de Jesus Cristo e então nada melhor do que de fato escolher a pessoa de Maria que é esse ícone de percepção esse ícone de salvação que nos vem justamente por meio de Jesus o seu filho no domingo seguinte o terceiro domingo do advento então abrir-se-á a porta santa na catedral de Roma a basílica de São João de Latrão em seguida será aberta a porta nas outras basílicas papás ou seja basílica de Santa Maria Maior basílica de São Paulo fora dos muros em seguida será aberta a porta santa nas outras basílicas estabelece que no mesmo domingo em cada igreja particular na catedral que é a igreja mãe para todos os fiéis ou na concatedral ou então numa igreja de significado especial se abra igualmente durante todo o ano santo uma porta da misericórdia por opção do bispo local a mesma poderá ser aberta também nos santuários meta de muitos peregrinos que frequentemente nestes lugares sagrados se sentem tocados no coração pela graça e encontram o caminho da conversão e assim cada igreja particular estará diretamente envolvida na vivência deste ano santo como um momento extraordinário de graça e renovação espiritual portanto o jubileu será celebrado quer em Roma quer nas igrejas particulares como sinal visível da comunhão da igreja inteira portanto o Papa Francisco está nos dando e como deve ser realmente na bula de proclamação de um jubileu até mesmo as orientações práticas de como nós devemos primeiramente iniciar o jubileu então nós devemos iniciar o jubileu com a abertura da porta como eu dizia para vocês a porta é o grande símbolo de um jubileu ao abrir portanto esta porta temos a simbologia da abertura deste ano onde esta porta que permanecerá aberta durante todo o ano do jubileu nós todos seremos convidados a poder atravessá-la passar por ela nós também aqui na Arquidiocese de Belém nós iremos fazer a abertura desta porta lá na nossa catedral metropolitana e também na Basílica Santuário de Nazaré como vocês acabaram de escutar o Papa Francisco também abre a possibilidade de acordo com o bispo local de escolher santuários onde se possa também ter uma porta santuário que é meta de peregrinação para muitas pessoas que se sentem tocadas e convertidas nesses santuários e dessa forma então o bispo local pode designar e nesse caso além da nossa catedral nós teremos a Basílica Santuário de Nazaré como meta de peregrinação para esse jubileu portanto lá se terá uma porta por onde então nós poderemos atravessá-la o Papa continua nos falando sobre por que a data do 8 de dezembro escolhi a data de 8 de dezembro porque é cheia de significado na história recente da igreja com efeito abrirei a porta santa no cinquentenário da conclusão do concílio ecumênico Vaticano II a igreja sente a necessidade de manter vivo aquele acontecimento começava então para ela o percurso novo da sua história onde os padres reunidos no concílio tinham sentido forte como um verdadeiro sopro do espírito a exigência de falar de Deus aos homens do seu tempo de modo mais compreensível derrubadas as muralhas que por demasiado tempo tinham encerrado a igreja numa cidadela privilegiada chegara o tempo de anunciar o evangelho de maneira mais nova uma nova etapa na evangelização de sempre um novo caminho e compromisso para todos os cristãos de testemunharem com mais entusiasmo e convicção a sua fé a igreja sentia a responsabilidade de ser no mundo um sinal vivo do amor do pai então além da intenção de abrir no dia 8 de dezembro por ser a festa da Imaculada Conceição nós também no dia 8 de dezembro celebraremos os 50 anos de conclusão do concílio ecumênico Vaticano II este concílio que foi um momento privilegiado de fato na vida da igreja nós tivemos oportunidade de poder comentar então sobre aquilo que são os aspectos do concílio para a nossa vida hoje e assim então meus irmãos e irmãs nós temos a certeza de do quanto que o concílio fez bem para todos nós e assim então o Papa nos fala que esse concílio deve ser recordado sempre e o jubileu nada mais é do que uma oportunidade também de podermos lembrar do bem imenso que fez o concílio ecumênico Vaticano II para a vida de todos nós celebrar a misericórdia do Senhor até com aquilo que o próprio Papa diz a igreja que vive esse tempo novo esse tempo privilegiado onde ela sai derrubadas as muralhas que por demasiado tempo tinham encerrado a igreja numa cidadela privilegiada chegar ao tempo de anunciar o evangelho de uma maneira nova vejam que a abertura do aquilo que foi o concílio Vaticano II para a igreja foi de fato um tempo novo onde nós tivemos oportunidade de poder falar mais ao coração do povo ao coração de cada cultura no diálogo com o mundo e os diversos aspectos que envolvem a nossa vida de igreja nessa continuidade portanto meus irmãos e irmãs da reflexão daquele que o Papa Francisco nos fala sobre a importância de nós celebrarmos o jubileu extraordinário da misericórdia o que significa de uma forma concreta esse jubileu olhemos para a porta da nossa catedral metropolitana aqui na Arquidiocese de Belém olhemos para a porta das igrejas designadas pelos nossos bispos nas diversas dioceses do nosso regional olhemos para a porta do nosso coração onde nós deixemos que de fato Cristo também possa passar e ali ficar isso significa também expressão da misericórdia de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém